Podemos definir a expressão ISO 9000 como um grupo de regras e técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade para diversos tipos de organização, seja qual o tipo ou o tamanho. Esta família de normas define requisitos que ajudam na melhoria dos processos internos, além de conferir a maior capacitação dos colaboradores. A ISO 9000 é uma certificação que atesta o padrão de qualidade e gestão dentro das empresas. De uma forma mais clara, a ISO 9000 envolve pontos referente à garantia de qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados. A finalidade é satisfação do cliente pela prevenção de fatores adversos em todos os estágios envolvidos no ciclo da qualidade da empresa. A ISO 14000 é um conjunto de normas que definem parâmetros e diretrizes para a gestão ambiental de empresas públicas e privadas. As normas ISO 14000 não são padrões de produtos e nem atestam qualidade. Elas foram criadas para diminuir impactos provocados pelas empresas ao meio ambiente. Seguindo as normas da ISO 14000, as empresas podem reduzir de forma significativa os danos ao meio ambiente. O foco da ISO 14000 é a busca de equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade, meio ambiente, economia e, por fim, não menos importante, a sociedade.